Segura essa pedra adeira, vem com o Luciano Almeida, ao vivo é mais gostoso. Deixei uma gaveta reservada pra agradar seus esquecidos, quando cê vai lá em casa. Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás, ou boca que me traz paz. Tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, impressionante se fez. Eu era o mala dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara, menos um maluco na noitada. Luciano Almeida Simbora Boteco de Família, Lobolinha Produções Tá na hora de me apresentar pra tua família, ou vai ficar me escondendo na galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, impressionante se fez. Eu era o mala dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara, menos um maluco na noitada. Se segura, parceiro, mais uma pedrada. Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado. Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro. Com o celular na mão e um olhar de arrependida. Só do contato amor foram doze mensagens, cinco ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho. Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo. Pergunta se na roupa ficou meu cheiro. Me dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando feliz. Eu tô no pátio do posto, louco, louco, louca. Lá voltou do outro, coração aqui nu, puro ódio. Eu fingi, susto-me. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Eu tô no pátio do posto, louco, louco, louco. Ela voltou pro outro, coração aqui nu, puro ódio. Eu fingi, susto-me. Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme. E antes de descer, confere no espelho. Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo.